1, 2, 3 e... Lá, 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 lá Na primeira vez que o meu olhar achou o seu Ganhei o nível do sonho Uma luz de vim em mim e então me acendeu E fim daquele mundo tão tristonho Eu vivi a sofrer Que me veja não diz Quem me viu só me vê feliz Uma outra vez eu pude ouvir a sua voz E um beijo de lembrança Vê o seu abençoar e até orar por nós Trazendo mais certeza e esperança Eu vivi a sofrer Quem me vê já não diz Quem me viu só me vê feliz Te ver feliz é o que me faz viver Te querer pra sempre Sempre te querer Noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for Meu pensamento Como o vento vai correndo te buscar Tarde ou alvorada No quarto ou na sacada Onde for Eu tenho amor pra dar Noite ou madrugada Noite ou madrugada No noite ou madrugada Rua ou estrada Onde for Onde for Meu pensamento O vento vai correndo te buscar E um lindo sonho Ah, moleque!